Música Eu nem posso acreditar Doce é sonhar E pensar Que você Gosta de mim Como um medo de você Mas a emoção Quando se desfaz Dói no coração De quem sonhou Sonhou demais Ah, se eu pudesse entender O que dizem Seus olhos Estava Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.